Oi gente, e aí? Tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, eu estou na cozinha da minha casa. Eu vou cozinhar. Hoje é domingo, eu vou fazer uma comidinha rápida e eu vou aproveitar para gravar um videozinho porque eu quero mostrar para vocês, tá? Eu quero mostrar para vocês hoje como estão, como ficam as cozinhas das minhas clientes aqui na Suíça antes de eu chegar para fazer a faxina. Elas costumam deixar a cozinha praticamente um pandemônio. Isto mesmo que vocês escutaram. Então, no vídeo de hoje, como são as cozinhas das minhas clientes aqui na Suíça, eu fiz um vídeo e eu vou mostrar e comentar com vocês. Vamos lá? Aproveita, se inscreva no canal e vem comigo. Deixa eu contar para vocês qual vai ser o menu hoje aqui em casa, domingo. Eu vou fazer um raclê no forno. É, não é o típico tradicional raclê. É um mix, é uma improvisação que eu costumo fazer, né? De vez em quando. E para isso eu vou utilizar batatas, um quilo de batatas, brócolis, queijo, claro, queijo de raclê e vou colocar carne. Carne de porco picadinha, frita, para dar um gostinho a mais na comida. Fica uma delícia. Antes de terminar o vídeo, eu deixo uma foto para que vocês possam ver como ficou a comidinha. Então, para começar, o que eu tenho que fazer é cozinhar as batatas. Eu tenho aqui um quilo de batatas e eu vou utilizar um quilo de batatas porque o que sobrar fica para amanhã, segunda-feira, e eu não preciso cozinhar. Então, as batatas eu cozinho na água e sal e uma vez cozidas, eu, como se diz, eu amasso. Não, não amassa do verbo amassar. Eu corto elas assim em pedaços e deixo misturando no queijo, no brócolis, porque eu também vou utilizar o brócolis cozido. Misturo tudo com a carne, ponho um pouquinho de nata, sal, pimenta e ponho no forno. Fica uma delícia, gente. Vocês vão ver. E se vocês quiserem, eu posso deixar a receita aqui na descrição do vídeo para que vocês possam fazer em casa. Eu não sei se no Brasil tem queijo de raclê, mas se não tiver, vocês podem utilizar um queijo igual de forte, porque tem que ser um queijo bem forte para dar um gostinho, tá? Então, vamos lá. Eu vou cozinhar. Enquanto isso, eu vou deixar rodando o vídeo que eu fiz da cozinha que eu limpei ontem, cavernosa. Assistam o vídeo e depois eu volto para conversar com vocês. Essa é a primeira cozinha de hoje. Cozinha número um. Tudo que eu tenho que limpar, eu vou mostrar agora para vocês, tá? E com dicas muito importantes. Olha, tudo isso é para limpar. Deixa eu deixar aqui. Isso. Vou botar para lavar. Não? Vou botar esse restinho de macarrão, botar no tapoeué e lavar a frigideira. Aqui eu tenho que tirar a louça da máquina e guardar. Eu tenho duas opções. Guardar ou não. Eu não sou obrigada a guardar, tá? Eu guardo se eu tiver tempo. Aqui também eu tenho que lavar a louça. Eu já deixei tudo aqui molhado, porque senão depois fica difícil para soltar. E o café que ela deixa os restinhos lá. Tá vendo? Aí eu tenho que deixar na água antes de lavar. Porque senão eu não consigo lavar. Nem na máquina. Se deixar assim, sabe? Porque se eu tiver que colocar na máquina, eu vou ter que tirar a louça, não? Então eu lavo na mão muito mais rápido do que na máquina. Pronto. Aqui na cozinha é isso que eu tenho que fazer. Aqui, o que tem aqui? Arroz. Esse arroz eu vou deixar aqui. Só vou tirar a colher para lavar. O arroz eu deixo na panela. Aqui na Suíça eles costumam fazer arroz na panela de arroz. Isso também vai lavar. Isso também vai lavar. Pronto. Daqui a pouco eu mostro para vocês a cozinha limpa. Ah, tem aqui também, olha. Para tirar. Isso para lavar. Também eu tenho que lavar essa máquina aqui. Tá vendo a sujeira? Pronto. Vamos começar a limpar a cozinha. Daqui a pouco eu mostro a cozinha limpa. Aqui também. Olha, eu vou limpar a cozinha com esses dois produtos. O tin, que é muito bom para a cozinha, para tirar gordura. Eu jogo ele assim, olha. Tá vendo? E aqui também. Pronto, deixa eu usar também o lava-louças. Lava-louça. Louça. Louça. Lá, tem aqui. Este aqui. É da marca do supermercado Denner. Pronto. Vamos lá. Ah, eu tenho que limpar aqui também. E aqui. Vamos lá, limpar. Eu vou precisar de uma palha de ácido. Isso aqui é muito bom. Para limpar aqui. Olha, já lavei tudo. Agora eu vou secar e guardar. Ainda falta lavar isso que eu esqueci. E limpar a pia. Aqui eu já limpei. A bancada e esse armário já está todo limpo. Agora falta limpar esses armários aqui. Aqui todo. Vou limpar a sujeira. Não, não, não. Hoje não. Pronto. Agora eu vou guardar essa louça. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como ficou a cozinha limpa. Pronto. Cozinha limpa. E brilhando. Listo? Antes e depois. Eu limpi. Agora eu vou só limpar o chão e jogar o lixo fora. Aqui tudo limpo. Os armários também. Tudo limpo. Vambora. Eu tenho que sair meio dia. Já estou atrasada. Pronto. Já limpei o chão também. Está molhado ainda. Mas tudo limpo. Agora eu só tenho que jogar o lixo fora. Esse é o lixo que eu tirei de toda a casa. Pronto. Ela já veio aqui na cozinha, ó. Já tomou café. Já molhou tudo. Ó. Estava tudo sequinho. Ela veio aqui e fez café. Tudo já sujo. Esse é o produto que eu uso para limpar o chão. Ele é muito cheiroso. Cheirinho de limão. É ótimo. Mas tem que usar muito pouca quantidade porque ele é concentrado. Tá? Fica a dica. Como vocês viram, as minhas clientes aqui na Suíça, elas não têm o costume de deixar a cozinha arrumada. Não. Não tem, gente. Eu trabalho em várias casas, como vocês já sabem. Mas quando eu chego para trabalhar, a cozinha está uma bagunça. Muito difícil chegar na casa de uma cliente e encontrar a cozinha arrumada. Diferente de nós outras, né, brasileira, nós temos o costume de manter as coisas arrumadas na cozinha. Eu posso estar cansada, arrasada, destroçada. Mas eu sou incapaz de sentar ali no sofá para ver televisão e deixar a cozinha assim como está agora, não? Porque eu acabei de cozinhar. Então agora eu descansei o almoço. Se eu for limpar a cozinha, eu vou lavar a louça e depois sim eu vou deitar, sentar, ler um livro, fazer o que for. Mas a cozinha não fica desarrumada de jeito e maneira. E aqui na Suíça não, gente. É um costume. Elas não estão nem aí, sabe? Não estão afim de limpar, não limpa. Não estão afim de lavar, não lavam. E tá tudo bem também. É que nós não somos obrigadas a nada, não? Tá claro. Simplesmente para que vocês vejam que os hábitos variam de país para país, de pessoa para pessoa. Nesse aspecto, a mulher brasileira e a mulher suíça somos muito diferentes. Em quase todos os sentidos. Pode ter certeza. Agora eu vou ligar a máquina. Eu vou botar toda essa louça da máquina de lavar. Porque aqui em casa eu tenho o costume de ligar a máquina de lavar louças uma vez no mês. E toca, toca botar tudo dentro e ligar a máquina esse mês de janeiro. Porque eu ainda não fiz. Então, pois nada. Eu vou deixar umas fotinhas aqui para que vocês vejam como foi a comida, como ficou o meu almoço de domingo. Então, sem mais delonga, aproveita, se inscreva no canal, me siga no Instagram, porque lá eu ponho o meu dia a dia, todo dia, para você. Um beijasso no fundo do coração. A gente se vê aqui no próximo vídeo. Cozinha número 2. Eu vou mostrar uma outra cozinha no próximo vídeo. Ok? Tchau. Beijos. Tchau. 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 Amém.